olá galera tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao meu canal fiz esse vídeo aqui galera só para mostrar essa canetinha aqui que eu fiz essa canetinha eu não mostrei fazendo o passo a passo eu fiz ela testando para ver se ia dar certo eu fiz ela assim mais pequena e fininha porque assim ela tem mais um encaixe melhor na mão por ela ser fininha encaixar perfeitamente entre os dedos né é como se fosse uma caneta normal então eu vou continuar testando ela né para ver se ela não esquenta é um pouquinho que eu testei ela aqui terminei de fazer não esquentou não mas isso a gente tem que ver com um ciclo de trabalho maior é fazer um trabalho mais demorado para ver se não vai esquentar porque o corpo dela ser pequenininho né é uma madeirinha usei uma madeirinha é maciça né essa madeirinha também galera o cabo de um pincel aqui esse pincel que usa para pintar dentro com tinta de tecido aí eu tirei aquele cabelinho né os cabelos e recortei e furei e coloquei precisaram não coloquei os conectores aí fiz a canetinha eu testei agora para ver se vai ficar boa né se não esquentar vai ficar melhor do que as grandes as grandes elas a gente cansa né o dedo a posição que fica com ele dentro das mãos aí cansa né aí essa aqui também ficar melhor diminui elas aos poucos galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ativo sim das notificações para que você não perca nenhum dos meus vídeos beleza deixa aí no comentário aí se vocês gostaram e se vocês quiserem dar alguma sugestão estou aqui para receber beleza galera valeu fui